A gente vai conversar com o Tenente Leonardo da Polícia Militar, uma apreensão de entorpecentes que aconteceu pelo bairro Odécio Degã. Tenente, como que foi essa ocorrência? Dois indivíduos foram trazidos para cá, um vai ser autuado e o outro vai ser liberado. A situação é a seguinte, nós já vimos realizando o patrulhamento por esses bairros, né? Inclusive hoje, um dos jornais veicularam que o índice de tráfico lá teria aumentado. A polícia nunca deixou de estar lá e mais uma vez, para dar uma pronta resposta à população, os locais foram em Operação Saturação. E pela Michelina de Campos Reis, onde realmente o jornal cita as famosas biqueiras pelo bairro, a gente conseguiu abordar um indivíduo aí com 60 pedras de craque, cerca de 30 pinos de cocaína, mais algumas vólicos de maconha e cerca de 400 reais em dinheiro, né? Perto desse indivíduo tinha mais, tinha um outro, que teria dado um toque para ele que a viatura estaria chegando. A nossa função é conduzir os dois para a averiguação, um vai ser autuado em flagrante pelo tráfico e o outro só ouvido como estímulo e liberado. Algum deles já tem passagem pela polícia? Os dois constam com antecedentes criminais, já. Equipe da Polícia Militar que atendeu a sua ocorrência? Foi o Sargento Ivão Cabado Alberto e o Soldado Marcos. Agora, o desfecho é justamente esse, né, Tenente? Os dois são maiores, mas um vai entrar só como testemunho. Isso, um entra como testemunho aqui da situação, né? E o outro pelo tráfico entorpecente, que estava com o dinheiro e é quem estava escondendo a droga no caminhão abandonado no local. Agora, no local houve um certo tumulto, porque foi apreendido também uma pedra, um pedregulho a gente pode colocar, e essa pedra de grande porte teria sido arremessada na viatura da polícia? É, nesse parque a gente já sente uma certa cautela já na prisão de indivíduos. A gente já, para guarnecer as equipes, a gente saiu com as viaturas e os policiais desembarcados já esperando alguma reação da população. Jogaram algumas pedras nos policiais, graças a Deus não atingiu nenhum policial. Então, nós revidamos a injusta agressão aí com gás lecrimogêneo e tiro de elastômero. Também não foi alvejado nenhum cidadão lá, para conseguir sair com a viatura do local sem vários danos, né? Então, realmente prendemos uma pedra lá que poderia ter machucado seriamente um policial, mas graças a Deus está tranquilo. O resultado dessa ocorrência, nem a viatura acabou sendo danificada, um indivíduo preso. Então, graças a Deus nada de grave ocorreu, né, Tenente? Isso, graças a Deus o final aí foi um traficante à mesa nas ruas de Limeira.